E conversar com o meu querido Júnior é show! Tudo bom, Júnior? Prazer em receber você mais uma vez aqui. Prazer é meu de estar aqui e receber o convite pra estar hoje aqui nessa manhã leve e maravilhosa. É com muitos assuntos maravilhosos. Tá certo. Conta um pouquinho pra gente. Você já esteve aqui, você já conversou com a gente, mas a nossa audiência é rotativa. Só fala um pouquinho da tua carreira, da tua história, tá? Quanto tempo você tá aí nessa estrada, Júnior? Olha só, gente. São 25 anos de estrada, né? E fazer 25 anos de música em Teresina, no Piauí, é uma coisa louvável, porque a música é realmente uma coisa difícil de ser feita em Teresina, mas a gente tá aqui como um grande guerreiro, um grande nordestino, lutando pra fazer música em Teresina. Pronto. Eu queria, Júnior, que antes de você começar a contar, você usasse seu microfone pra convidar o senhor Péricles, que está ali sentado pra comparecer aqui. Vê, você vai só dar um oi. Só dar um oi, só dar um oi, Péricles. Vem aqui, meu querido. Olha, o Júnior achou que eu tô chamando você. Esse é um pagodeiro nato, né? Eu tenho que vir aqui. Ele é, ó, não sei se pagodeiro ele é mais artista, ele é. Artista você é, viu? Tá, queridão. E aí? Bom dia, você tá sem microfone ainda? Eu só quero que você faça companhia aqui pra mim, enquanto a gente escuta o Júnior, tá certo? Fica aqui. Porque a minha coluna tá daquele jeito. Tá, não tô te ouvindo, você tá sem microfone. Júnior, eu sei que... A minha coluna tá daquele jeito, e aí? Tô numa crise aí, cervical e lombar. Você sabe, né? Você interpreta muito bem. É, parabéns pra mim. Mas, Júnior, eu duvido se ele vai ficar parado na hora que você começar a tocar. É o seguinte, a gente vai pro intervalo. É um tema mais romântico pra ele, que ele tá meio assim. É, mas vai pra ele dar salpacinho aqui, ó. Vai lá, ó. Só aqui, ó, no miudinho. Mas, seguinte, vamos com música. A gente vai pro intervalo, mas a gente volta já. O Júnior não vai sair daqui, ele vai dançar comigo. Vai lá, Júnior. Me mostra alguém perfeito Que eu te mostro que perfeito pra você sou eu Amor daquele jeito Só eu Só eu posso te dar Paixão Paixão Fiel Paixão Fiel Quando amanhecer O que é que eu vou fazer? Quando eu aguardar E não ter você Comigo Duvido Duvido Que você vai encontrar outra pessoa que te ame assim Um amor tão forte e puro, verdadeiro É o que eu trago no meu peito só pra te tirar Amor tão forte e puro, verdadeiro Só pra te tirar Amor E mostra alguém perfeito Que eu te mostro que perfeito pra você sou eu Amor daquele jeito Só eu Posso te dar Paixão Fiel Paixão Fiel Fiel Paixão Fiel Quando o sol nascer O que é que eu vou fazer? Quando eu aguardar E não ter você Comigo Aí eu duvido 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 que você vai encontrar outra pessoa que te ame assim Um amor tão forte e puro, verdadeiro É o que eu trago no meu peito só pra te tirar Amor tão forte e puro, verdadeiro Só pra te tirar É amor 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 Amor